o malandro esse aqui vai ser aquele raizamento total vai ser no pelo fala félio together vou tentar fazer sem corte em sem edição sem nada será que eu consigo inclusive no pelo eu fiquei sabendo que o rapaz falou que o filho dele tinha 10 anos e que me assistiu falar muito palavrão então peço desculpas mas lembre-se que o palavrão no meu vídeo ele é em forma de adjetivo ele enaltece e no pelo para a criançada que me assiste é como se você tivesse sem camiseta se você vê seu braço tem uma penuja aqui ó isso aqui é pelo né então aqui ó casaco pelo sem camiseta tá para os mais espertinhos pêlos no pelo seria como se fosse um índio no cavalo sem a cela direto contato e para você pervertido cuidado em cuidado que uma hora chega a conta você tá ligado né não brinca não então atendendo todas as idades por verdade e afins eu inicio o vídeo aqui no trânsito gostoso São Paulo um trânsito que anima qualquer um e queria dizer que o vídeo foi sucesso em galera curtiu deixa eu arrumar o black power aqui peraí é opa foi sucesso é a galera curtiu que bom fico feliz e faremos mais análises dessas legal show muito comentário bacana teve um bate-papo legal teve alguns comentários que eu que eu comentei lá e teve um uma conversa boa teve dois ou três que claro é mais fanático assim torce mais ou de alguma forma o rosa deve ter feito alguma uma vida deles e aí os caras ficam um pouco mais chateado que é normal também mas não faltou com respeito foi legal isso que é tesão fico feliz por causa disso sabe é lógico que nem todo mundo vai gostar mas meu muito pouco se eu contar acho que não deu nem 10 sabe então feliz fico feliz porque a galera aí mesmo que não gostaram foram um tranquilos né e quem gostou é nós total foi do caraco valeu que bom que vocês curtiram porque o vídeo do trabalho esse vídeo só você tem uma idéia o tamanho dele original é uma hora eu cortei 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 tinha muito mais coisa mas eu tive que vim editando que se não não sei é virar uma série netflix até em conta em contato comigo falou assim você vai querer pagar um mensalzinho aí pra tá aqui com a gente falei não não tranquilo é só essa é essa série é de um capítulo só os caras então tá bom então legal pode jogar no youtube falei obrigado e até teve gente comentou do case stoner eu não falei que se torne no vídeo porque o vídeo era com rossi marx né então vai também uma interpretação de texto em relação ao vídeo do título você gosta assim né mas se vocês quiserem podemos fazer um estou e rossi porque não aliás estou deixa eu fazer uma observação aqui pra mim o melhor piloto que já existiu no moto gp melhor que rossi também tá foi o único cara que conseguia dirigir uma ducati pilotar né dirigir não dirigir nenhum carro pilotar uma ducati trambolho e nas setas com rossi controle tração toda eletrônica desligada tá um botão dele tinha mais depois eu posso eu vou contar um bastidor desse aí vou fazer vocês quiserem comentar aí que eu faço esse cara era é fenômeno inclusive ele queria votar a correia substituir pedrosa quando se machucou e o max da equipe lá não quis porque tem um pouco de medo né irmão sabe como é que é então se quiser nozes mas pô legal fico feliz que vocês curtiram e tomara que as disputas continuam porque são duas vendas ali e é isso aí é veja só você eu queria recomendar um filme luxo que eu assisti esse final de semana chama-se covil de ladrões vai lá assistir ira disse você curte um filme policial aquele roubo a banco e não que você vai roubar banco né filho mas é tipo assim sabe aquele estratégia tipo plano perfeito com o daisy watson lembra esse filme aí meu assiste se você curte assiste porque o filme é irado e tem uma uma matemática do filme você gosta assim agora virei virei analista de filme vai lá michael george foda-se eu saí de sexta peraí deixa eu dar um desligue desligue olha essa aqui ó no meio com ela andando você curtiu essa eu tenho uma confusão aqui no câmbio sensação de uma confusão e eu coloquei sexta e quis que ela saísse ela e aí que acontece se eu tivesse ficado insistindo que ligando ela não é funcionar então eu dei o para quem pergunta desse botãozinho aqui ó ferrou né que tava falando do vídeo mas vamos lá pra quem pergunta esse botão do pânico esse é o botão do pânico porque essa situação você entra em pânico quando a moto morre no meio do do ambiente artístico você entra em pânico então botão do pânico dá um reset né espera a reitura da esse ali que ela volta a funcionar não só é como qualquer moto porque se ela deixa eu morrer você não dá esse reset é ela não liga você fica aí fica só a risada da bruxa tá ligado então é isso no pênico onde bota um pênico mas é isso aí então tá bom opa boa tarde tudo bem por briga dizer essa é essa é a viseira é cristalina 100% direto racing o rapete essa saída mas o moleque curtiu a moto é nós pode ser sua amar o motos vai lá é bom e esse convidou dois aí meu é do caraca tem um cara que é uma coisa que eu levo pra vida e vou falar pra vocês dica de sucesso pra vocês da vida em quando você vê aquele cara que ele consegue andar com todo mundo ele tá aqui tá ali é ele fica em cima do muro ele é ele é favor todo mundo se tá que ele joga a favor daqui se ele tá ali joga a favor do lado e se ele precisar ferrar os dois lados ele vai ferrar porque ele tem um interesse nele impróprio e só ele se dá bem o tempo inteiro e é isso então se ele precisa ferrar todo mundo vai ferrar todo mundo porque ele é muito perigoso é o famoso judas né então lembre-se disso o cara que anda com todo mundo é o cara mais perigoso que existe é um camaleão você não sabe o que ele é capaz de fazer não é e aí assiste o filme e chega senão já era mas lembre-se isso pra vida quando você vê isso aí você fica com o pé atrás entendeu tô falando que você não pode fazer negócio pode mas fica sempre com o pé atrás esse é o pior ser humano que tem na face dance com apertada que por isso é ruim lópez e eu tô querendo fazer dia 29 acompanha instagram eu vou postar lá se eu fizer ou não acompanhe favor tem um pelo aqui no meu nariz que eu não cortei e tá coçando peraí agora sim não não vou pra lá relaxa é bem mais lá você tá assim pela primeira vez uma boa tarde seja bem vindo ao meu canal ou se inscreva curta o vídeo e eu sou mais ou menos isso aí um cara que fala sério engraçado irônico brincalhão mais irônico ainda mais brincalhão e brinco com todo mundo tá certo então você não fique sentido se você quiser mesmo aí você tem que voltar para 2013 pra mim conhecer melhor tem uns 500 vídeos aí você vai se divertir a rodo olha eu tô com o bs desligado você não falou que reclamou que eu sempre é para que é que dá tá desligada toda ficando um pouco com o bs para poder fazer isso e não acontecer nada gostou dessa se tem uma toca agora já tinha conferido atrás o cara ia virar um mortal ele cair aqui no meu colo e você tá ligado quando o cara cai no meu colo né 9 meses ele é mãe bom fica assim bonita cor do duster eu acho legal esse essa pegada né meu os cara manda umas cores de lixo mas tem o cara que compra o cara compra ou então fica encarado o profissional ó profissional aqui essa aqui eu vou te dar dois pau de bônus só uma rua metálico maravilhosa cor do ano aí você sabe que a credência é sempre 2012 2013 será eu saber o robusto é um carro robusto muitos me cobram análise de farol análise de farol para o tamanho chico xavier porque eu sou obrigada a apenas por uma leitura de face saber o que ela faz o que ela deixou de fazer onde ela esteve o que ela gosta e o que ela pratica então é isso aí eu já volto viu já volto mesmo